Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Arque Omega e nós hoje vamos até aqui dar um mergulho porque nós hoje vamos tomar uma criatura que aparentemente dá-se pó nem água e que criatura é que eu estou a falar? Bem, eu não sei como é que a criatura é, mas sei o nome dela porque eu encontrei aqui uma criatura, onde é que está o V? V, 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 aqui, chamada Vepent, ok? Eu estou a supor que é tipo uma serpente, ok? Vepent, serpente, provavelmente é isso e há várias, nem água, e há uma Omega Earthquake nós nunca usámos Earthquake antes portanto, também vamos experimentar essa variante hoje mas ela dá spawn nem água há poucas, portanto eu estou a supor que esta criatura é extremamente forte é uma Omega e tem 10 milhões de vida tem que ser forte, ok? e nós hoje vamos experimentar essa criatura eu já tenho tudo comigo, já tenho Kibble e tudo mais e eu já vim aqui ver e ela não tem saddle ou pelo menos estou a supor que não tem saddle ou se calhar é uma criatura uma criatura tipo a que tomámos no episódio passado que o corpo é baseado numa criatura de arco normal mas eu estou para aqui a ver e não há, não há saddle para isto, não há nada portanto, nós vamos domá-la vamos experimentá-la e depois vermos se precisamos de uma saddle ou não eu estou a supor que vai ser uma criatura forte não sei se tem nenhuma habilidade especial ou alto do género mas pelo menos Earthquake eu também quero experimentar quero ver o quão forte aquilo é porque sempre que usaram um Earthquake contra mim aquilo era um bocadinho chato e é isso que vamos fazer neste episódio e pessoal, não se esqueçam deixem um like assim ajuda muito nos vídeos e eu fico-vos muito agradecido e siga-me embora deixem-me só conferir eu tenho que obedecer a senhora já podemos ir vou pegar aqui nós não vamos no grifo hoje hoje vamos numa criatura nova porque, já, vamos com o Fusion vamos ter que ir para a água, não é? vamos com o Fusion que eu nunca levei para Godlike nem nada do género podia levar o Fusion para Godlike mas também nunca lhe meti perego nos outros ora bem ele está, o Weapon está mais ou menos à beira da Viking Bay portanto, se vamos para aqui provavelmente vamos estar lá perto provavelmente desta vez eu não vou fazer aquilo de andar à procura da criatura eu sei mais ou menos que ele está aliás, eu não o escolhi portanto, eu sei que ele está mais ou menos para aqui podemos fazer isso eu vejo se eu encontro eventualmente ele está mais ou menos para aqui mais ou menos ali para a frente vamos ver se o encontramos vamos ver se o encontramos eu tenho isto desativado porquê? eu não sei porque é que tinha o UI desativado mas olha só reparei agora siga, 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 siga afinal eu tinha selecionado só não tinha o UI ok, já estou a perceber pronto, vamos direto vamos ver o que é que isto está Sr. Weapon tu estás relativamente longe ainda vais aparecer na zona de renderização meu Deus que é mesmo uma cobra grande ok, aquilo olá jovem é mesmo uma cobra grande afinal eu estava a sepulcar aquilo é um plési mano, olha aquilo a ver do plési bro aquilo é enorme eu vou ter que matar o plési primeiro aquilo dá torpor? espera, este queres dar torpor também oh oh mano, que bicho eu estou curando olá jovem para de me atacar olha, levou um one shot parem de me atacar levem com um eu não consigo usar a habilidade do fusion não consigo tinha que sair de cima dele primeiro morram rápido saiam daqui vou levar com um bleed e tudo mais espera aí, espera aí vamos fazer o seguinte afastar-me voltar a subir eu estou com medo que aquilo me venha a atacar mano aquilo é um bocadinho assustador pronto usa a minha habilidade e morre tudo pronto por favor não me ataques se eu me chegar perto como é que isto funciona? vou tentar dar noco ao plési ou a ele não, ao plési era melhor leva noco plési leva noco aquele plési aqui é um ultimate leva noco pronto o plési já está tu levas muito torpor ele não levou dano nenhum dando a porrada com aquele plési ok tal ok, acertei leva bastante torpor vai ser fácil dar-lhe noco leva noco bro ele nem sequer está a vir atrás de mim é do lado bom disto ok, eu acho que ele está a vir para cima e ele está a vir atrás de mim olá olá uau que tu és feio ui ok, isto é meio assustador e as coisas vão-me ir atacar agora isso é chato isso é chato mas isto é bom, é assustador se eu andasse no oceano sem saber que aquilo estava para aqui e aquilo me aparecesse eu assustava-me vou ser honesto eu assustava-me vamos usar o eruption para tentar matar tudo não não quero que a que me darem uma certa eu não matei ninguém nice espera aí se eu fizer assim usei ali o blizzard e morreu tudo nice ok, vamos lá tem-me isto vamos lá tem-me eu quero experimentar isto bro tu metes medo sim senhora bro, que bicho feio toma lá tem-me potion e toma lá eu não sei quanto a kibble queres ele já comeu ok, já está já está já está vamos já com ele ele não precisa de saddle não consigo ver não, não precisa de saddle oh, onde está a fusion? bro bro, está quieto não te mexas bro, que ele é enorme bro que bicho grão que bicho grão mano se isto me aparecesse oh, espera está aqui uma quinidária se isto me aparecesse à frente eu assustava-me bro ele basicamente eu acho que isto é o corpo de um basilisk porque ele não está a nadar como um basilisk acho eu só que eu não beijo nada porque ele é tão grande e eu tenho que apontar para cima vamos para cima o que é que coisa é que isto tem? que eu também não consigo ver coisas nenhumas sobe e tal pera o gajo é meio vermelho oh, vamos para a terra vamos sair aqui vai ser um monstro aquático vai sair aqui na na baía dos vikings eu estou sentado no ar yeah eu não estou sentado em cima dele também uma saddle para isto era um bocado complicado vamos sair quer dizer dá para sair com isto? eu agora estava a pensar na cena do basilisk que dá para sair com isto da água bro tu saias da água ou há um problema? yeah isto sai da água bro bro gajo é alta é mesmo feio mano eu estava supra que íamos ter que andar na água mas este queres sair yeah levas dano tens oxigênio não ok isto não dá para andar tanto fora como dentro só que é boa lenta quer dizer não estou a correr até é rápido mano então isto é uma criatura aquática que dá para trazer depois para fora da água oh, isso altamente ou seja vamos ver os ataques dele na água se calhar são diferentes se calhar são diferentes dentro da água para fora já tinha que puxar a câmera para trás se não não mejo nada que ataques é que tens? uma trinca de certeza exatamente matei alguma coisa eu não sei uh, faço bem dano sem níveis ui ah, é assim mesmo? bro anda aqui, tubarão anda, chega-te aqui perto chega-te perto eu ataco criaturas ali atrás não não consigo acertar-lhe oh, que espetáculo estou a levar a bolida agora peraí o que mais é que se faz? segundo botão uh o gajo tem tipo um lança-jamas ou o que é aquilo? peraí, eu não consigo ver tu és demasiado grande mano eu vi que estava assim ah, está a ser alguma coisa dali é tipo um lança-jamas é tipo vermelho? eu não sei o que mais é que tu fazes? será que ele faz isto fora da água? eu espero que sim porque ele basicamente eu estou aqui peraí ele parecia que estava ali no chão não, não, não ele está simplesmente quieto é assim ok e o que mais? controlo faz alguma coisa? X é o Earthquake C pera C é o mesmo ataque que este ou se calhar faz alguma coisa diferente parem de me atacar jovens estejam quietos oh meu Deus estou a ser atacado deixa-me sair daqui então ele faz isto ele ataca normal e depois cospe uma cena eu achei que isto podia ter tipo um ataque de cauda ou alguma coisa mas não, é só aquilo peraí deixa-me ver aqui deixa-me subir aqui para cima para não estar a ser atacado por nada controlar isto é um bocado estranho é um bocadinho estranho bro não tem esta pedra aqui à frente eu quero teres virado para a luz as cores dele são altamente são o mesmo fixe então ah ok o ataque dele tenho menos emoção que o Basilisk eu tenho isto é um Basilisk será que dá para pôr uma Saddle de Basilisk nisto? eu sei não é que o Basilisk não dá para andar sem Saddle não é? se calhar dá para pôr uma Saddle de Basilisk então tens outro ataque tem mano peraí aquilo parece sangue não queres que cospe sangue? oh mano esta criatura é muito manhosa isso é é a mesma coisa bro esta criatura é muito manhosa eu não consigo virar bem eu estou a olhar para ali ele ainda está a virar bro vamos atacar aquilo são minions eles têm eu consigo matá-los mas assim não é que não vou ver o dano inteiro vamos ver o ataque estava a fazer 300 mil dá um one shot a tudo nice incrível o ataque de cuspi cenas quanto é que faz? mostra-me aí acerta eu não acertei ninguém acertem alguém? eu consigo pera eu consigo mandar este ataque a andar e é mais fácil de controlar até mais fácil de controlar quanto é que isto fez? eu acertei a linha em alguém mas não vi 400 mil oh e o C? o problema deste ataque é acertar eu estou a atacar para ali não sei como 300 mil? como é que o outro fez mais dano? eu não consigo acertar está ali um dodó bro estás a ver este dodó? não consigo acertar mano não dá para acertar no dodó onde é que ele está? acerta-lhe tu estás a acertar em cheio e faz dano bro mas o ataque ao menos acerta isto aqui é toda engraçada mano e eu ainda nem sequer usei o Earthquake eu estou a experimentar estas coisas mano vamos ver se um álbum maior é mais fácil de acertar e é bem rápido what? cosp não isto não é fácil de acertar mesmo eu não sei para onde é que eu tenho que fazer mira tenho que pôr a a crosshair em cima eu não sei eu não sei o que é que isto faz morre eu não consigo acertar também what? cospianas dá para passar aqui pelo meio? dá não consegues passar por aqui? ou estás preso? estou preso no teranador dá nice eu preciso de um álbum exatamente um álbum grande era isso mesmo mesmo assim como é que tu acertas? para de tremer como é que tu acertas isto? ok eu não percebo bem como é que se acerta mas isto faz boy down e eu queria ver se fazia várias vezes olha lá Rex olha uma coisa cospianas para cima dele ah eu não consegui acertar ninguém eu dei dodge como é que eu dei dodge? ah não sei este gajo tem dodge não faço a menor ideia aliás este gajo tem seda lúnica ah deixa-me ver o que é que diz aqui sobre ele acaso eu não li deixa-me ver ah como é que é? vepente vepente ah o que é que tu faz? ok não tem seda lúnica provavelmente não dá para usar seda o único chama-se carpet bomber overlord e volatile ok dá para fazer cobrinhas pequenininhas e elas explodem? yeah provavelmente é isso bro acertar ataques com isto é que não é a coisa mais fácil de sempre é o problema deste gajo oh eu gostava de acertar mais fácil este ataque mas ele faz bué dano eu quero subir-lhe uma caixa já tenho níveis e vamos meter já estes níveis vamos ver o que é que ele faz o gajo já tem 13 milhões de vida e a vida sobe bastante portanto vamos pôr isto com 40 milhões de vida está bom 40 milhões e agora 1000 damage 1000 damage isto não está no nível máximo não é? mas vamos ver a diferença que faz estes níveis já nem sei quantos níveis é que meti em dano mas vamos ver no que é que isto dá bros olhem a cena vocês são grandes vocês que são grandes eu não consigo ver nem nada mas fãs cosmo cenas eu quero acertar este ataque mas é tão difícil para onde é que eu tenho até que fazer a mira para baixo eu fiz quase um milhão ali e um auto ataque yeah faz basicamente o mesmo dano 878 mil a cena é que provavelmente o outro ataca mais que uma vez o problema é acertar bro mano eu ataquei a minha cabeça já tinha passado por ele e ele fez dano na mesma então eu tenho que atacar tipo aqui atrás? não mais ou menos se calhar eu tenho que estar quieto não mesmo quieto eu não estava a conseguir acertar raptor olha uma cena morre eu não consigo acertar este ataque quer dizer se eu o mandar atacar ele provavelmente vai acertar pera aquilo é uma criatura nova o que é aquilo? então aquilo aqui é um skrill sword eu ainda não tinha visto está muita coisa aqui à porrada provavelmente eu consigo acertar-lhes morram são muitos mano só tens que acertar num só num yes eu acertei em alguém e fiz um milhão e agora estou pera what? este cara ele está-se a curar? pera 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 eu tenho que por que é que eu estou debaixo do chão? eu não sei ok estava sem controlar eu acertei acho que foi no Magma Sword e o Ultimate Cycles o gajo tem muita vida bro não custo para cenas por cima de mim que eu não consigo mexer agora eu estou preso eu estou preso peraí sai daqui bro stego sai estou debaixo do chão mano não sei se está a perceber a situação vira-te vira-te exatamente eu acertei no Magma Sword e depois ficou aquela cena de sangue como tinha o meu Blood Pithecas ou seja ele estava-se a curar acerta nele acerta nele que ele tem muita vida acertei-lhe estou-me a curar pareceu-me que está-me a curar depois pera mas eu estou-lhe a fazer danos sem atacar acerta-lhe mais uma já vai morrer nós precisamos lutar com um boss para eu perceber como é que isto funciona porque eu acho que ele se cura isto é um minion bro o ataque foi rápido só estava a reparar agora o ataque muito rápido mesmo tal 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 bro e há um gajo tem que lutar com bosses para ver o que é que este gajo faz mas vamos ver este aqui o Skrillsore olá jovem hello ih mano que lindo de ele não matar aqui ainda bem dá para estar aqui à beira dele bom ele tem uns quantos olhos é que tu tens tens quatro olhos bro que bicho altamente também quero um destes isto é o corpo de quem eu acho que aquele é de um halo eu acho que aquele gajo é de um halo olá eu estou no ar eu estou no ar já nós vamos de mais de gajo eventualmente vamos matar este yeah nós vamos de mais de gajo um Skrillsore ao menos já sei o que é yeah é fixe eu andar a procurar eu não consigo andar direito com isto mano é tão difícil controlar espera ele sobe paredes what debaixo do chão mas sobe eu gosto de procurar criaturas sem saber o que é que elas são porque altamente encontrá-las tipo esta cobra mano eu estava à espera que fosse uma cobra não era mas tipo uma coisa tão grande não ele está debaixo do chão mano sai debaixo do chão deixa de ser estúpido anda para cima eu consigo ele agora está sempre debaixo do chão bro vira-te para ali se te virares provavelmente ficas direito yeah yeah ok ok não está debaixo do chão mesmo este chão aqui é estranho ok já estou já estou em cima do chão outra vez ok eu só gostava de arranjar uma forma melhor aliás já tenho mais níveis eu gostava de arranjar uma forma melhor de conseguir acertar aquele ataque eu suponho que aquilo é sangue porque apareceu aquela linha de sangue quando eu ataquei o Magmasore já está a nível máximo incrível nem precisa dos meus carnos mano vamos andar aí à porrada com tudo e mais alguma coisa bro se tu saís debaixo do chão eu consigo atacar a coisa bro isto é injusto o povo nem me beija cá mano eu chego a ver deles braau morre e já faço um bom dano mano xau já faço um monte de dano mas eu gostava de arranjar uma forma melhor de acertar este ataque yeah eu nem sequer que posso usar aquilo porque senão vai estar a fazer zoom spyglass é eu acertei agora uma vez ali eu gostava de ver se isto me cura se isto me cura esta criatura é mesmo muito forte se isto me cura esta criatura é incrível é incrível nossa senhora olá jovens está tudo bem convosco olá Rex olha uma cena deixa-me acertar é tão difícil acertei uma vez e fui para baixo de chão mais uma vez já já estou cá em cima meu Deus mano este cara já é boi bugado provavelmente no deserto é melhor andar com ele não é? porque é mais plano do que isto é muito montanhoso mas eu ainda tenho que ir à base que é para lhe arranjar uma saddle e levá-lo para Godlike porque eu acho que tenho não sei se tem Boss Souls Earthquake mas eu sei que tenho Omegas humm olá mano era tão mais difícil se fosse mais fácil de acertar este ataque e assim é que um gajo mal vê o que é que está a acontecer ele é tão manhoso mano morram todos gostava de acertar isto mais fácil já vamos à base vamos buscar uma saddle vamos de blaze quer dizer se der vamos de blaze cash para Godlike se não derrotamos o God a Earthquake e depois levá-lo para Godlike e vamos para o deserto mano porque eu acho que é mais fácil de andar com ele lá do que aqui aqui até não é complicado o problema é quando eu chego às montanhas ou isto aqui ele vai para debaixo de chão deixa-me ver vais para debaixo de chão ou é mais ou menos ou vamos para a base este gajo mal vai caber na minha base muito honestamente o tamanho que ele tem mas as cores são altamente ele tem uma textura incrível eu tenho que apreciar esta textura espera aí espera aí não vais lá para baixo não, não, não não caes lá baixo não caes lá baixo quer dizer até podia cair porque ele nada rápido não é? e era fácil de voltar vire-te direito vire-te direito vire-te exatamente deixa-me apreciar aqui a tua situação deixa-me ver onde é que está a luz onde é que há a luz a luz vem deste lado pronto ele tem uma textura mesmo altamente mesmo altamente o que é que ele tem na cauda? é só uma cena assim não é tipo um basilisk bro eu gosto deste gajo embora ele seja bom e assustador eu gosto dele não venhas para aqui isto é uma zona isto é privado tu não podes vir para aqui aliás vamos ver o dano que este gajo consegue fazer porque ele ataca super rápido ataca super rápido e se calhar eu consigo acertar com a cena do ataque do sangue aqui no meu pinguim e se calhar conseguimos ver o que é que ele faz eu não estou a conseguir vir ao direito estás fixe? estás a apontar para o pinguim? pinguim, onde é que está? está aqui acerta-lhe com isto não, mais para baixo eu quando apontava para baixo estava a acertar mais para cima mais para a esquerda mais para a direita eu não consigo acertar neste gajo espera, espera isso era demasiado complicado se fosse assim, não é? o meu gajo tem a vida toda não, ok, então não é eu estava a pensar que só dava para usar isto quando eu não tinha a vida toda porque provavelmente curava-me não sei mas com auto-ataques olha a velocidade que eu ataco, mano tal, tal eu faço o dobro eu ataco duas vezes por segundo, basicamente é, ataque duas vezes por segundo mas eu queria acertar este eu não consigo acertar este ataque acerta-lhe acerta no pinguim olha lá, uma vez só uma olha lá estás quase não dá, mano vai ter que ser contra a bossa e mesmo contra a bossa deve ser complicado mesmo contra a bossa deve ser complicado e não usamos o earthquake eu esqueci-me dessa espera aí vamos aqui no instante vamos ao earthquake eu quero ver o que é que isto faz eu sei que quando uso um earthquake contra mim eu levo para aí 30 tipos de dano de frente portanto, deve ser algo do género vamos lá, vamos sempre em frente sempre em frente ele nada rápido essa cena é fixe e é AOE portanto, eu posso chegar aqui ao meio olá, bom dia nossa senhora que isto ataca bem longe e faz um... aquilo ainda estava a levar dano então aquilo ataca mais que uma vez e o cooldown não é-se muito alto? oh jovem anda cá pau eu quero usar aquilo outra vez ok, agora tenho um monte de coisas a atacar-me porque eu derrotei um loot mas eu queria uma coisa com muita vida o que não há por aqui o que eu queria ver quantas vezes é que isto ataca mas earthquake ah, não ataca os voadores faz sentido, não é? ok, isso faz sentido não ataca voadores porque é earthquake, não é? é um terremoto mas isto é engraçado porque estava a fazer mais dano do que só uma vez aquilo continua a dar tick damage ao outro ao trike lá atrás eu queria uma cena com muita vida para ver isso em ação há aqui algum omegna ou de one shot a isto tudo já estou demasiado forte para o gajo é mesmo um monstro é mesmo um monstro jovens tal e depois faz danos de tipo diferente tipo de fogo, elétrico e assim ui, safes não há híbridos deste gajo, acho eu saca? eu acho que não há eu acho que não li nada com o weapon nos híbridos porque sou o best, mano é que este gajo nem é híbrido nem é nada e nem sequer é difícil de tomar não é como um por exemplo um Dodorex que faz pouquíssimo torpor torpor ou algo do género não, torpor normal do meio não consegues subir isto mas tu consegues anda lá eu confio em ti anda lá sobe sobe bro sobe vamos ter que entrar ali por baixo mas este gajo é super fácil de tomar e é um autêntico monstro só que é difícil de controlar é o drawback dele peraí deixa-me ir para aqui pelo meio por ali não vira, vira, vira exatamente agora para aqui está quase oh consegui passas aqui por cima espero que sim já passa sim senhora ok, ok, ok que saddle é que eu quero para ti porque eu tenho saddles com melee damage e saddles com ability damage melee damage não era mau mas ability damage também não era eu tenho saddles com os dois também a quem é que eu vou roubar uma saddle hoje vamos descobrir vamos descobrir quem é que eu vou roubar eu posso usar a saddle do meu dragão peraí exato eu posso usar a saddle do meu dragão não me dá ability damage dá-me melee damage dragão, olha uma cena preciso de roubar uma coisa aqui no stand isto dá-me melee damage 64% isso é top isso é top ok, 64% melee damage é muito bom dá para meter esta saddle? nem sei e agora perdi esta saddle ficava indignado não, dá para meter costume será que dá para terminar este gajo no escolete? não, eu gosto da textura dele eu gosto da cena dele é bro, aquela cara ainda me mete um bocado de confusão agora vamos a descobrir se eu tenho uma god soul de earthquakes eu tenho uma god soul uma boss soul será que eu exato eu precisava de uma god soul mas eu tenho god soul pera eu estava a pensar nisto errado então earth não não tenho oh tenho boss soul eu sei que tenho omega souls deixa-me ver aqui pera não, não, não oh não vai ter que somar uma omega então nós vamos ter que levar uma omega para boss e depois para god ah tenho boés mano nossa assim eu só preciso de uma e de souls também preciso de souls por favor quero nature souls por favor muito obrigado isso é mais que suficiente isto aqui eu vou levar também já boss souls porque assim espantámos já contra outros boss eu não vou pegar aleatoriamente senão isso dá problemas vamos levar eu gosto de overlords lutar contra o overlord eu tenho algum alfas alfas posso levar um alfa overlord algum tipo fire beta fire não algum algum wind da stun eu não gosto de wind water water é fixe alfa beta water pode ser beta water nice podemos lutar com aqueles ou seja nós agora vamos para o deserto vamos tentar levar este cais até godlike provavelmente não vale a pena levá-lo até ancient também isso era isso era demasiado eu acho que não deve valer a pena também eu acho que não tenho já não tenho será que tenho? eu acho que eu gastei a soul do nature o nature é o dragão eu acho que gastei a soul para caso não tenho a certeza já mas acho que não vale a pena levá-lo até ancient vamos levar até godlike podia levá-lo até grupo god mas isso ia estragar porque ia perder o earthquake não deve valer a pena vamos levá-lo só até godlike siga 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 vamos para o deserto aliás vamos aí dar uma voltinha também com ele no deserto porque provavelmente é mais fácil de eu controlar lá não é? provavelmente é mais plano e tudo mais é capaz de ser mais fixe já esta criatura faz mais sentido aqui muito honestamente eu estava a contar em ter um início a um episódio em que a gente andava nem água basicamente afinal não olha andámos aqui com ele já mas fazia muito mais sentido ele ser uma criatura que andava aqui no deserto assim por cima tipo um basilisk olha eu tenho aqui basilisk olá basilisk eu sou maior com um basilisk sou bem maior com um basilisk nossa senhora nem se compara mano pronto acertei morre já sou bem maior com um basilisk mas isto fazia mais sentido aqui e é mais fácil de andar com ele por aqui tem mais espaço e tudo e ele continua aí para debaixo do chão é a cena mas quando está assim plano sai 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 grande abismo vamos começar já por levar este gajo até God Lake nós podemos fazer as fights acho eu mas conseguimos derrotar até o God só com este gajo sem o Vash eu acho que sim vejam por isto aqui por isto aqui chamar já este este conseguimos derrotar eu acho que sim não tenho a certeza o gajo é earthquake vai me fazer muito dano mas eu acho que conseguimos eu acho que conseguimos o gajo está cheio de loot ouça isto não precisas disto dropa isso nice olha uma cena earthquake faz-me boi dano nossa senhora se calhar se calhar estou com a ideia errada estou-lhe a fazer muito dano mas se calhar oh não temos que fugir daqui o gajo congelou-me porquê que o gajo ai porque ela é earthquake não é eu não consigo controlar o meu gajo eu ainda estou congelado espera eu estou a ser curado agora estava com medo estava a ver a vida a descer só agora é que estou a ser curado portanto a gente aguenta aguenta-se sim senhora estás a ser curado bro o meu o meu gajo não está espera ele está a ser curado mas ao mesmo tempo não está deixem-me deixem-me o que é que está a passar aqui olha ele diz que tem a poção mas não se curou espera é que eu fiquei com medo a vê-lo a perder a vida mas depois lembrei-me o gajo vai ser curado mas ele não foi curado oh oh Verox tu estás bem filho estás fecho tens poções de vida certo dá-me aí algumas só para ver se eu consigo curá-lo eu espera aí onde é que está o vosso não está para aqui deixa-me subir lá aqui toma lá uma poção disto cura-te já eu consigo curá-lo porque é que não estava a ser curado ali ele não estava a levar a dar não acho eu não faço a menor ideia porque ele se vê a ser curado já não temos problema nenhum deixa-me ver se eu acerto o ataque do cuspi-sang ah deixa-me acertar-te uma vez só uma só uma por favor a cena é que às vezes acertava nas criaturas tipo mal o ataque acabava e eu não estou a conseguir acertar espera eu acertei-lhe porque ele ai não o meu fero que está a fazer dar não acho eu bro acerta-lhe uma vez e se eu usar o c que é o mesmo ataque só que é só que é num botão diferente é uma fácil ideia toma lá um earthquake só porque estás a usar o earthquake também não ele só usou agora ok eu não consigo acertar com este ataque mais balas a ataques básicos acaba de fazer mais dano por favor este ataque não dá só apontar mais para cima ah é que eu também não consigo ver se lhe acerto assim não é bro este ataque tinha que ser mais fácil de acertar eu acho o dodorex já está para morrer e já está morto mas eu não consegui usar aquele ataque sequer eu tentei um monte de vezes mano qual é a cena que eu não estou a perceber deste ataque porque é que é tão difícil de acertar dá-me esta solo se vai saber que eu preciso dela porque é que é tão difícil de acertar isto agora às vezes acerta nestas criaturas mas no boss eu achei que era um algo maior que eu ia conseguir acertar para onde é que eu tenho que estar a apontar ou onde é que a minha criatura tem que estar ah no gajo está mesmo em cima espera eu acertei-lhe uma vez qual é que foi assim o que é que eu fiz bro acerta neste caixa ele está à tua frente ah não consigo não sei acho que o ângulo disto está um bocado manhoso podia ser como o fire wyvern que é muito mais fácil de acertar é que eu acho que este caixa era altamente se eu conseguisse acertar este ataque mas simplesmente não está a dar bem eu estou-lhe a acertar em cheio eu estou-lhe a acertar em cheio e não acontece nada e agora usei o earthquake sem querer pé de ataque ele mata tudo espera aquilo é o que? aquilo deve ser só um item único provavelmente bros espera espera só percebi uma coisa agora eu uso o earthquake e ele fica sempre à minha volta eu posso andar e eu continuo a fazer dano põe direito bro já está já está se eu uso o earthquake eu continuo a andar e estou sempre a fazer dano as outras criaturas o que é bro eu estou a crespir cenas para a frente estou a acertar atrás de mim espera o que tu me estás a querer dizer eu não estou a perceber porque é que eu estou a acertar atrás porque é que eu estou a acertar atrás porque é que eu estou a acertar ué eu não percebo o ângulo disto eu não percebo ah bro porque é que tu ué não compreendo será que tem a ver com a distância eu já estou há demasiado tempo para tentar acertar com este ataque há demasiado tempo e não consigo bros eu vou continuar a spamar isto até vocês levarem dano como é que eu fiz dano naquilo não sei não sei eu fiz dano a um gajo que já nem sequer estava à minha frente não faço a boa ideia mas os last gajos até godlike pelo menos ele é ele tatão que faz boa dano e tem o earthquake que é bem fixe mas nesta vez contra o god eu não vou usá-lo só ele não 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 porque o god vai me fazer um dano terrível vamos usar o meu vás esqueleto vás anda cá ajuda-me aqui dá-me ajuda jovem aliás ai não se calhar ele não acerta na mesma vou mandá-lo atacar para ver o que acontece vou estar aqui com o vás vás porque é que o vás não tem a habilidade dele vás ah ok não estou a dar para usar a habilidade vou estar só aqui com o vás a existir e manda este gajo atacar para ver se ele acerta com aquele ataque para ver o que acontece ele é mesmo grande nossa senhora preciso de um ovo se faz favor muito obrigado um ovinho práctico um ovo eu pus o ovo ah ok sim senhora o ovo toma uma solo destas que é a earthquake não é isso e chama o god assim eu tenho tempo de voltar para trás siga ora vepante olha uma susus é um titanossauro ok ataca isto para de ataca vepante vepante ele não ele não ataca bro vou ter que ir ah ok já está atacado espera deixa-me estar aqui perto de ti ok yes espera é de mim eu já não tinha vida não é o gajo não fez assim tanto dano acho eu que susto mano tu vais conseguir matá-lo tenho certeza tenho certeza eu acho que vou ter que ajudar espera porque é que não tu fazes dano nenhum a este gajo ele tem assim tanta redução de dano mano tu até estavas a fazer um dano fez qual é que foi a lógica disto ele não estava a fazer dano nenhum impressionado oh vepante tu estás a brincar mano tu nem sequer usaste o earthquake eu vou ter que estar em cima do vepante senão ele não vai fazer nada estás a olhar para mim é verdade gostou de dizer bro é verdade olha aí anda cá tu não vais mudar a textura porque aquele gajo não tinha textura nenhuma tal god like earthquake ok 80 milhões de vida monstro nós vamos levar este gajo contra a boss agora e eu estou à espera de conseguir acertar ele faz 3.7 milhões agora de conseguir acertar aquele ataque do song porque aquele ataque é fixe eu quero acertá-lo porque eu quero ver o que é que ele faz muito honestamente vamos lutar contra quem contra o overlord contra o botter vamos lutar contra o botter manda vir manda vir o boss bro estás a me ouvir tu vais acertar não vais e o olho dele é todo preto e tudo não vai dizer assim para mim mano mete-se um bocado de confusão olá quem é o boss é um dragão dragão tu cuspe cenas eu cuspe cenas vamos tentar acertar um no outro mas deixa-me acertar também espera eu acertei-lhe uma vez não foi aquilo foi um ataque eu só fiz dar uma vez se estivés mais atrás de mim com as cobras estava a funcionar ali atrás espera não aquilo é o dano do ferox vira bro vira para ali tens de virar para o dragão anda lá deixa-me acertar se estiver pertinho está a conta certo espera não isto é o ferox está a fazer dano eu quero fazer eu dano eu faço um milhão e tal de dano por ataque mano já faço bem mais dano com o bocado não estou a perceber a lógica disto bro deixa-me não consigo acertar uma única vez mano não estou a perceber a lógica disto toma um earthquake libera pronto o earthquake está ali a fazer um monte de dano agora e a cena é que o earthquake me faz danos diferentes vai haver alguns que são fraquezas deste porque este é de água não é? bro deixa-me acertar com isto não sei não consigo fazer nada com aquele ataque e o C é o mesmo ataque mas não faz nada não consigo acertar às vezes acerta a maioria das vezes não acerta exato anda mais para cima de mim o bocado está a funcionar nas outras criaturas yep não não sei acertar isto não sei vai ter que ser à base de earthquakes e auto-ataques quer dizer o earthquake já é fixe mano muito honestamente mas eu gostava que aquele ataque desse o lado bom neste case também é que ele ataca extremamente rápido portanto ele tecnicamente faz o dobro do dano por segundo do dano que ele está a fazer ele está a fazer um milhão e tal ele está a fazer dois milhões e quatrocentos mil por segundo constantemente basicamente é juntar isso com o earthquake porque não consigo fazer o outro ataque se calhar ele na água é mais fácil de acertar este ataque eu também estou a pegar uma criatura aquática e a trazê-la para aqui à espera que funcione se calhar na água é mais fácil de acertar não sei eu não consigo acertar com isto já tentei muitas vezes se calhar não funciona em bosses também também pode ser esse o caso não sei earthquake toma lá ai adoro adoro quando acerta o tipo de ataque que ele é fraco e faz logo milhões tal ora bem se eu não atacar mais o gajo tem 8.7 milhões e usar o earthquake eu acho que só precisa atacar mais dependendo do tipo de ataque que lhe acertar ah e ah ok isto é engraçado mano o earthquake é fixe ainda não tinha usado portanto olha foi uma experiência este gajo é altamente o modelo dele é incrível tem um ataque fixe que não acerta mano eu não sei qual é a lógica disto mas o gajo é altamente mano eu continuo a adorar este gajo mas era fixe se ele conseguisse acertar os ataques dá para acertar mais fácil nem a água deixa-me ver olá senhor golfinho já já estou longe do golfinho olá pessoal olá uma cena leve a dan não estou a conseguir acertar ninguém de zero tubarão leva tu dan não espera eu acertei-lhe já é só acertei-lhe como eu já não sei ele estava atrás de mim what eu não sei como é que isto funciona muito honestamente e eu acho que esta criatura parece uma criatura feita para estar na terra muito honestamente os ataques dele debaixo da água põem-no assim nesta posição automático ah mas o gajo é altamente meu o gajo é altamente e a cena é que eu não sei se o único tem tipo uma textura única uma textura diferente ou se é tipo exatamente igual bro cá bicho mano cá bicho aruaco jovem deixa-me sair daqui e tinha um multiplicador enorme o único e a cena dela andar sempre todo torto mano também é altamente pessoal vamos deixar o episódio por aqui já comentámos mas vou cair mais uma criatura do modo Arxitharian ou Lazytharian Creatures por acaso não me lembro bem do nome o gajo é altamente isto em Arco Vanilla é incrível é incrível porque não é exagerado é basicamente uma criatura especial por assim dizer e o gajo é altamente a única coisa que me mete uma confusão é ser difícil de acertar este ataque devia de ser mais fácil devia de ser bem mais fácil e depois parece que o scaling do dano dele também é um bocado baixo também é um bocadinho baixo porque ele estava a fazer 300 mil meti-lhe uma carrada de pontos e depois fazia um milhão é um bocado estranho mas eu adoro isto mete medo isto mete medo se não é que não dá para fazer híbridos com este gajo então era fixe imagina um híbrido deste um híbrido deste aqui e do Dragolf e era este com chifres era top as criaturas do Ark de Githari são engraçadas até por isso pessoal espero que tenham gostado deste episódio se gostaram não se esqueçam deixem um like ajuda-me muito nos vídeos eu fico-vos muito agradecido e se querem ver mais vídeos de Ark não se esqueçam de subscrever e nós os vemos no próximo episódio tchau 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 tchau